Dia 4 de agosto eu fui numa festa medieval em Santo Amaro da Imperatriz, aqui em Santa Catarina. Então nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho sobre como foi o evento e te contar como é que você pode encontrar eventos parecidos assim aí na sua região. Meu nome é Pauline Kiesner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. A gente está chegando e a gente já chega com o pessoal da organização desse Clima Viking recebendo a gente no estande, maravilhosos! Bem-vindos! Bem-vindos à Sociedade Medieval! Bem-vindos! Bem-vindos, divirtam-se! Bem-vindos, aproveitem o primeiro festival da Sociedade Medieval! Digam oi para o Sr. Modista! Vocês vivem perguntando se o Sr. Modista embarca nas minhas loucuras? Embarcamos aqui! Olha, casamento é para embarcar junto, senão nem gaza! É, casem com alguém que embarque nas loucuras de vocês! A gente chegou bem cedo para filmar. Nessa área fechada estavam todos os expositores, o espaço para apresentações artísticas e a parte de alimentação e bebidas. A bruxa Kami estava jogando tarô e claro que eu tive que dar uma paradinha para ler a minha sorte antes de qualquer coisa! Para isso, em expectativa, tomei tanta porrada das cartas que uma semana depois eu ainda estou zonza! A Kami é babado! A feira tinha marcas especializadas em trajes de inspiração medieval, como a Midgard Vest, a Frida Weaving e a Vagand. O Eric Schreger, que é um artesão especializado em peças históricas, que usa até réplicas de ferramentas da época para produzir peças em curioso. Então, essa decoração é uma decoração que você encontra no registro arqueológico desde a Idade do Bronze até basicamente o final da Idade Média. Ela era extremamente comum. E daí, o que se usava era essa broca bifurcada, assim, que daí você vai selecionar o lugar onde você vai colocar o círculo e ela vai criar... vai criar uma ranhura, ó. E daí, criada a ranhura, eu vou pegar... Essa bolinha aqui é cera de abelha misturada com pó de carvão que eu passo em cima e daí eu dou uma lustrada com o pano e fica parecendo só ranhura. Então, a decoração fica feita assim. Eles misturavam pó de carvão ou misturavam também terra... terra vermelha, para fazer o detalhe em vermelho. E assim que eram decoradas... A maioria das peças de osso, antigamente, eram decoradas assim. Ou com uma faquinha, você pode fazer linhas, assim, né? Alguma coisa mais elaborada. Lá também estava o Artigo Humanizado, que tem um trabalho incrível com macramê. A Kao Miniaturas, com tiaras élficas maravilhosas para você impressionar no Salão do Castelo de Noite. E esses elmos e armas iradas para você tocar o terror no campo de batalha à luz do dia. A mozibordados, a Fung Store e a Nerdcraft Store garantiram as nerdices fofas, com imãs, bordados e muitos amigurubis nerds. Inclusive, aqui vocês me veem segurando um beer holder, que é um beer holder segurando canecas de cerveja. Tinha mais um monte de outros artesãos com trabalhos incríveis que eu não consegui chegar a filmar em detalhes, porque logo o povo começou a chegar. E foi chegando com estilo, com direito a armaduras de metal de verdade. Mas o Chop aqui roubou todas as atenções do evento e me fez perder completamente o foco, porque ele é fofo e eu sou cachorreira. Cachorros fofos à parte, uma das melhores partes desse tipo de evento são as pessoas. Tanto os amigos antigos que você reencontra, no meu caso, gente que eu só conhecia online, que eu fui conhecer lá, mas também as amizades novas que você faz por lá. Tipo a Merlin Crafts, a última vez que a gente tinha se visto pessoalmente, acho que foi em 2021. E a Gabi, da Frida Weave, que eu não conhecia pessoalmente. Nós fizemos questão de lembrar que não dá pra nos juntar por muito tempo sem que o caos role solto. Escândalo! Fomos todos convidados a participar de um cortejo até a área ao ar livre pra abertura oficial do evento, conduzidos pelo tambor do Scald Calamique, que é um pesquisador de história da música. Eu tava com um pouco de calor, mas esse pessoal das armaduras aí era literalmente guerreiro. Aqui tem coragem. A gente almoçou lá, né? E óbvio que eu esqueci de tirar a foto da comida, porque eu sou uma péssima blogueira, eu não sei fazer vlog, então vocês vão ter que ficar com a minha palavra de que tava boa, pacas. A cervejaria Badenia tava com um estande por lá, e nós experimentamos o gulache deles, que é uma carne de vaca picada e cozida até ficar estupidamente macia, desmanchando, servida com espaco, que é uma massinha à base de trigo e água cozida num molho de ervas, bem ao estilo do leste europeu. Aliás, o gulache é um prato de origem húngara que já é registrado por volta dos anos 900 como comida de pastores na região. Mas ele se espalhou por boa parte do leste europeu e a receita que nós experimentamos é a mais próxima do que se encontra na parte sul da Alemanha. Nossa sobremesa foram bombons de hidromel do druida dos pães, que estavam absolutamente maravilhosos. Mas calma, se você não sabe o que é hidromel, fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes disso, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra fortalecer nosso trabalho. Hidromel é uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação do mel, podendo ou não levar especiarias, frutas e raízes. Alguns dos registros arqueológicos mais antigos sugerem que o hidromel já era fabricado no final da pré-história e em várias partes do mundo. O primeiro registro escrito dessa bebida vem de textos religiosos do hinduísmo produzidos por volta de 4 mil anos atrás. Mas ele também era consumido pelos antigos gregos e romanos e muito popular na parte norte da Europa durante toda a Idade Média. Aliás, tinha marcas de hidromel nacional expondo lá, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição os nomes e as arrobas, os links de todos os expositores pra vocês conhecerem o trabalho da galera. Depois do almoço, o Sr. Modisto foi pleníssimo jogar RPG com o pessoal da Storm Card Games. Mas tivemos também uma demonstração muito legal de técnicas de forja tradicionais com o Rafael da Catangara Ford. Apresentação de dança com a companhia Luna Mariá. Uma apresentação teatral com os membros do Meridiano, o grupo de estudos medievais da Universidade Federal de Santa Catarina, trazendo lendas da literatura medieval. E é por isso que todo mundo queria passar a mão no rabão da Merlin. Ela estava representando a Melusina, uma fada metade serpente, que era um personagem bem conhecido na literatura medieval e definitivamente o mais aguardado dessa apresentação. Também tivemos as bandas tocando durante o evento, tanto com músicas medievais quanto folclóricas do leste europeu e músicas mais atuais só que em versão medieval. Aliás, se você não conhece, tem um estilo de música que ficou muito popular na bolha de RPG e de nerds de história de uma forma geral na pandemia que é o chamado Bardicore, que é basicamente pegar músicas modernas e gravá-las em versões que imitam a sonoridade medieval. E eu adorei chegar lá e estar tocando The Final Countdown em versão Bardicore. Infelizmente, é nessas horas que eu não deixo nenhuma dúvida de que eu sou nerd pra caralho. Lá fora, na área aberta, também tinha várias atividades rolando pra galera. Como o estande da arquearia Druida, onde você podia tentar canalizar o seu elfo arqueiro interior e falhar miseravelmente. Passeios a cavalo, combate com espadas de espuma pra quem só gosta de brincar de leve e combate de verdade com o pessoal da New Order, que é um clube de combate medieval daqui de Floripa. Porque combate com equipamento histórico é um esporte de verdade, gente, com direito à federação e competição internacional. Também tivemos um concurso de trajes à tarde, que eu achei muito legal porque ele foi decidido por aclamação do público. Mas o próximo vídeo dessa semana vai ser só sobre os trajes na galera. Foi um dia muito legal. Eu me diverti muito. Eu claramente me diverti muito. E achei muito bom ser um evento família. Tinha gente de todas as idades, famílias com bebezinhos, até crianças mais velhas. E para terminar o dia, o evento fechou com uma fogueira ao cair da tarde, o gaiteiro da poucas ideias e o scout calamique embalando a galera para dançar na volta do fogo. Uma energia tão gostosa de celebração, de comunhão, unindo pessoas desconhecidas em torno de um gosto em comum. O tipo de coisa que te faz pensar que os antigos tinham toda a razão em se reunir na volta das fogueiras para se aquecer e para contar histórias. Quando eu anunciei que estaria no evento, um monte de gente comentou me dizendo que gostaria muito de participar de eventos assim. Mas que não sabia que tinha esse tipo de evento no Brasil e tal. Gente, a gente tem eventos medievais no Brasil com muita regularidade, inclusive tem alguns deles que estão acontecendo há mais de 10 anos direto. No WhatsApp tem o Grupo Brasil Medieval, onde sempre rola a divulgação dos eventos. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda tem conta no Facebook, lá existe um grupo específico para a divulgação desses eventos também. Eu quero agradecer muito ao pessoal da Sociedade Medieval pelo convite pelo evento maravilhoso, que no dia seguinte até o meu terapeuta notou que eu estava um pouquinho melhor. Quem diria, né, que eu só precisava socializar com mais um monte de gente com gostos peculiares em comum. E também agradecer a todo mundo que veio falar comigo, todo mundo que foi lá me conhecer e que deixou meu coração mais quentinho. E dizer para vocês que eu sou muito, mas muito tímida fora da câmera e já pedi desculpa por qualquer coisa, tá? Se você assistiu até aqui, muito obrigada. No próximo vídeo a gente vai ter um conteúdo específico sobre os trajes que a galera estava usando, com direito a entrevistas e closes mais detalhados para satisfazer vocês com esses detalhes suculentos. Então, já acendo seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixe seu comentário e dá uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.